Aqui é uma CG150ES2008, certo? O cliente não trouxe essa moto porque ela descarregou a bateria, está descarregando a bateria, certo? Já foi feita algumas reparações que ele falou, certo? E agora vamos analisar o sistema de carga dessa moto, verificar o porquê não está gerando corretamente, certo? Então se a gente vai analisar o sistema de carga, iremos começar aqui pelo estator Verificar a bateria, verificar a conectura do retificador, as lâmpadas, do stop, do farol Estão tudo corretamente na potência correta de funcionamento desse sistema, dessa motocicleta Verificar a resistência, a voltagem, a corrente, se está saindo corretamente com todos os componentes ligados, certo? Então vamos começar aqui pela bateria, por quê? Porque ela está descarregada, vamos dar partida aqui, está descarregada Então vamos colocar essa bateria na carga, eu vou pegar a minha bateria, certo? Bateria de teste da Magnetron e executar os testes, certo? Vamos lá Tirando aqui a tampa lateral, observe o que tem aqui, tem um diodo, certo? De 6 a 10 ampere, certo? Pessoal, não é preciso fazer essa alteração aqui, para a moto funcionar corretamente É só analisar o sistema da carga, ok? Por que não é preciso e por que não pode fazer dessa forma? Porque o retificador, ele tem um corpo para dissipar o calor Ele tem uma formação interna para fluxo de corrente elétrica E aqui não tem controle de fluxo de corrente elétrica, certo? Dentro do retificador existe um fluxo de corrente elétrica entrando e saindo E aqui não, aqui não tem controle, tá certo? Depois irei fazer um vídeo, certo? Mostrando como se comporta ele dessa forma aqui, certo? Depois irei fazer um vídeo mostrando, ok? Então, vamos retirar essa alteração Verificar aqui como está ligado aqui Esse fio amarelo Observe, senhores, ó E ainda mais dessa forma Não pode fazer alteração dessa forma Certo? Ligado no fio branco O fio branco ligado no retificador Não pode fazer isso Certo? Depois irei fazer um vídeo mostrando O porquê não pode fazer esse tipo de ligação Ok? Mesmo que você tenha feito essa ligação Mesmo que ela tenha alterado essa voltagem para 14 volts Mas não está correto Certo? Não pode fazer esse tipo de ligação aqui Certo? Então vamos lá Retirar essa alteração Aparentemente aqui o estator é novo Mas iremos fazer o teste do estator Mesmo que a peça seja nova Certo? Tem que fazer o teste do estator De resistência, de voltagem e de corrente Ok? Vamos retirar essa alteração Vamos tirar aqui a rabeta Para poder verificar as conexões elétricas Verificar as lâmpadas Do farol e da lâmpada traseira Ver se tem algo de errado Certo? Verificar aqui o conector do relé de partida Também Ok? Então vamos lá Retirar essa bateria Colocar ela na carga E a bateria aqui é nova Retirar essa bateria Colocar a nossa bateria de teste Que é da Magnetron E executar os testes Vamos lá Pronto Então vamos fazer o teste aqui Certo? Vamos pegar aqui O alicate aperímico Colocar aqui na escala de 20A Vamos colocar na escala aqui De DC Que mede corrente Aqui é alternada E mede DC Que é corrente contínua Vamos zerar Certo? Na escala de 20A Onde mede 20A No máximo 20A Alternada ou contínua E alternamos aqui Certo? Para contínua Ok? Então vamos aqui Primeiro vamos colocar Nesse cabo que está vindo Lá do relé De partida Certo? Está saindo do redificador Está indo para o relé E vindo do redificador Para a bateria aqui Certo? Isso aqui é para justamente Mostrar que não se deve Colocar isso aqui Ok? Depois irei fazer um vídeo Geral Mostrando O porquê não pode E depois iremos fazer Nesse cabo aqui Certo? Vamos observar aqui A corrente que está passando Aqui Vamos lá Vamos funcionar a motocicleta E agora vamos Aqui ó Observe aqui Certo? 30 Miliampé Justamente É 300 miliampé Então vamos acelerar aqui Observe Observaram Que quando chegou Uma aceleração mais alta Ela retrocedeu Certo? Agora vamos fazer Nesse aqui Agora vamos Forçar novamente E vamos colocar aqui Certo? Vamos lá Dessa forma aqui Para poder passar Do negativo Para o positivo Olha aí Embaixo da rotação Já chegou A 800 miliampé Vamos acelerar mais Do mesmo tanto Que eu fiz aqui Certo? Aqui É onde está vindo Do diodo E aqui É da onde está vindo Do retificador Certo? Na mesma rotação Na mesma rotação De aceleração Aqui passou Mais corrente Justamente o que? Que aqui Não tem controle De corrente Certo? E observe Que a bateria Está carregada 13 volts Ok? Então isso Quer dizer Que dessa forma Aqui Ela vai gerar Só que Não vai ter O controle De corrente elétrica Para a bateria É onde Não porque Está gerando Não é porque Está chegando A voltagem De 14 volts Que a corrente Está correta Aqui Passando Pelo retificador Vindo do retificador Certo? Tem o controle De corrente De quando Você acelerar Ela baixa A corrente Dizendo Que a bateria Está recebendo Carga Dizendo Que a bateria Está armazenando Carga E aqui Não Aqui Não tem Controle De corrente Vai Chegar Voltagem Vai chegar Corrente Mas Não tem Controle Então É esse motivo Um desses motivos Que não pode Se colocar Esse diodo Dessa forma Aqui Ok? Existe um projeto Para poder Fazer o retificador Existe peças Dentro lá Do retificador Só que Existe uma placa Para justamente Ter controle De corrente Para Ter o fluxo De corrente Na posição Correta Ok? Então vamos Agora descobrir O porquê Essa moto Não está Gerando Corretamente E o porquê Está descarregando Bateria Vamos lá Pronto Já vimos Que Não se pode Fazer Isso aqui Certo? O jeito Que está Aqui Ela vai Danificar A bateria Porque Vai Muita Corrente Elétrica Não vai Ter controle De corrente Certo? Ok? Então não pode Fazer Dessa forma Ok? Então vamos Retirar Aqui O fio Daqui Certo? Vamos Fazer o teste De resistência No estator Deixar Esfriar Um pouco Fazer o teste De resistência No estator Depois fazer O teste De voltagem E de corrente Do sistema Do estator Para o sistema Elétrico Beleza? Vamos também Verificar as lampdas Do stop Do farol Para ver Se está Tudo correto Vamos lá Pronto Já desconectou Aqui o conector Certo? Do estator E tirei A afiação Então vamos Fazer o teste De resistência Vamos colocar A ponta de prova Preta No fio Verde Mas como A resistência Não tem polaridade Tanto eu poderia Colocar a ponta de prova Preta No fio Amarelo Certo? Como a vermelha No fio Verde Ok? Ponta de prova Preta No fio Verde E a vermelha Aqui no fio Amarelo Multímetro Na escala De 200 Ohmos Sempre Quando for medir Recintestatores Na escala De 200 Ohmos Da parte Que acende O farol E que faz Carga Para a bateria Na parte Do estator Certo? Da parte De sistema De carga Ok? Olha aí Essa resistência Do verde Para o Amarelo Tem que dar Uma resistência Entre 0,1 A 1,1 Ohmos Certo? Mais ou menos Isso Está dando 0,7 Então está ok Então Tira a ponta Prova Vermelha Do fio Amarelo E coloca No fio Branco Vai dar Um pouco A mais Do que Do verde Para o Amarelo Do verde Para o Branco Dá um pouco A mais Sempre Do que Do verde Para o Amarelo Certo? Olha aí De 0,8 Isso aqui Tem que dar 80 volts Vamos funcionar A motocicleta E vamos agora Acelerar Olha aí Deu somente 75 volts Certo? Já é Uma Informação Que não está Totalmente Correto Vamos pegar Agora aqui No fio Amarelo No fio Branco Certo? E ver Qual é a Voltagem Que vai dar Do fio Verde Para o Fio Branco Que tem Que ultrapassar Os seus 100 volts Vamos acelerar Agora Olha aí Chegou na média De 100 volts Certo? Parcialmente Está ok Aqui Não está Perfeito Está parcialmente Correto Se Não tiver Algo de errado Num sistema De carga Da motocicleta Como A bateria Defeituosa Como o relé Defeituoso Como o recrutador Defeituoso Como a lâmpada Do farol Defeituosa Ou a lâmpada Do stop Defeituoso Aqui já é o índice Que a gente tem que fazer Uma reparação Na troca Do estator Ou do magneto Como o estator Aqui já é novo Provavelmente O magneto Vai estar Parcialmente Defeituoso Lembrando que O mínimo Seria 80 volts Só que Deu 75 O mínimo Do branco É 100 Mas Deu 100 volts Ok Certo? Então parcialmente Certo? Está Na tolerância Na tolerância A voltage Do estator Vamos fazer o teste Agora de corrente Com a lâmpada De farol Nesse estator Tem que ser Com a lâmpada De farol De moto A lâmpada 35x35 Nas outras Motos É a lâmpada De carro Então vamos Colocar aqui O aterramento Da lâmpada No fio verde E o positivo Da lâmpada No fio amarelo Tem que acender forte Olha aí Acendeu forte Ok Agora No fio branco Tem que ser mais forte ainda Olha aí Então Aqui em relação A corrente Está ok Certo? Parcialmente Está 95% Ok aqui Mas Lembrando Se tiver algo De errado No sistema Se não tiver Nada de errado No sistema elétrico Aqui vai ser O possível Defeito Ok? Então vamos Reconectar E vamos verificar As lâmpadas O retificador Conexão do retificador Vamos lá Pronto Já reconectei aqui Certo? Agora Já tirei aqui A lente Do stop traseiro Certo? Vamos verificar Se a lâmpada Da minha luz Está acendendo E quando a gente Ligar a chave De direção Verificar se o stop Não está direto Certo? Vamos lá Ligar Direção ligada O stop Não está direto Certo? Vamos funcionar A motocicleta Observe que Na hora que dá A partida Ela está pesando Um pouco Então Provavelmente O motor de partida Mesmo novo Pode estar Com algum problema Ou A pressão Da taxa de compressão Está muito alta Certo? Vamos lá Meia luz ligada Só que está Fraca Certo? Observe Está fraca Vamos verificar Aqui agora A lanterna O farol Dianteiro Também está Fraca Vamos desligar A chave E observar Ali Olha Olha A potência Da lanterna Que está Ali Olha 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 60x55 Não pode Colocar Nessa lanterna Nessa motocicleta Na CG150 Essa lanterna É de carro E também É das motos 250 cilindradas Acima Certo? É original Das motos 250 cilindradas Acima 60x55 Marquei uma Lâmpada De carro Não pode Colocar uma Lâmpada Dessa Em um sistema Monofásico Que a lâmpada Acende de acordo Com o estator Não pode Então Esse É um Dos defeitos Da motocicleta Que não está Gerando Corretamente Pode ser Somente Essa lâmpada Com a potência Muito alta Ou pode Ter algo De errado Aqui na pressão Da equipação Do motor Ou algo De errado No motor De partida Que na hora Que eu dou Partida Ela pesa Um pouco A partida Sabendo Que a carga Da bateria Está ok Então Possivelmente Motor de partida Com algum problema Ou a taxa De compressão A pressão Da compressão Está muito alta Aqui no motor Certo Então vamos Substituir a lâmpada Certo E vamos também Analisar aqui O motor de partida E a pressão Da compressão Do motor Vamos lá Fazer essa substituição Verificação E ver se ela Volta a gerar novamente Mesmo assim Irei verificar Que o regulador Retificador E a conexão Dele Certo Vamos lá Pronto Já verifiquei Aqui que o chicote Instalação É novo Certo E o retificador É original Ok Está tudo Corretinho Aqui E o seguinte Esse chicote Realmente é novo Certo Então vamos Substituir aqui A lanta E voltar A fazer esse teste Ok Vamos lá Também verificar O motor de partida Desmontar ele E fazer a análise Pronto Já coloquei Uma outra Lâmpada Aqui 35x35 Certo Agora ok E observe Que o chicote Elétrico É novo A chave de luz É nova Certo A chave de partida Também é nova Então foi trocado Várias coisas Já Nessa motocicleta Ok Agora Com uma lâmpada 35x35 Vamos fazer o teste De voltagem Para bater E se realmente Está gerando Corretamente Certo Mas não vamos Deixar de olhar O motor de partida Vamos ver se está gerando Se estiver gerando Ok Vamos verificar O motor de partida Porque na hora Que a gente Dá a partida Ela Fica pesado A partida Ela prende um pouco E depois libera A partida Certo Provavelmente O defeito Estava na lanta Do farol Que estava Um assassino 35x35 Por isso Não estava gerando Corretamente Para a bateria Essa parte De pesar A partida Certo Também descarrega A partida Descarrega A bateria Desculpa Também descarrega A bateria Mesmo gerando Corretamente Certo Ela vem Descarrega A bateria Por causa Que na hora Que da partida O consumo De corrente elétrica É muito alto Certo E se passar Pouco tempo Funcionando Depois dessa Partida pesada Aí que não Recarrega Mesmo a bateria Certo Então Vamos fazer o teste Agora de voltagem Para a bateria Ver se vai gerar Corretamente Vamos lá Pronto Já com a lâmpada No local Certo A lâmpada do farol No local Tudo já conectado A lâmpada Ela está 35x35 Então vamos verificar Aqui Coloquei aqui O multímetro Ponto para o Aperito No aterramento Da bateria Ponto para o vermelho No postivo Da bateria Multímetro Na escala De 20V O alicate Amperímetro Certo Vamos lá Vocês viram a partida Ela ficou Pesada na primeira partida Certo O carburador está Alternando aqui A aceleração Depois vamos analisar também 12.9 3 a pé Quase 4 Vamos acelerar agora Pronto Observe que a lâmpada Está acendendo ok Certo 35x35 Certo Só que A corrente elétrica Que está saindo daqui Não está correta A voltagem Que está chegando A bateria Também não está correta Redificador Original Tudo certo De instalação elétrica Certo E não chega A voltagem Correta E nem a corrente elétrica Está chegando Correto Quer dizer Está saindo Correto Então Vem aquele Ponto que a gente Falou no inicial Certo Aqui Tem algo de errado Por que? Por causa que No mínimo Teria que chegar A 80V No mínimo Em média Essa voltagem Chega aí 90V Certo Saindo do Estator No fio Amarelo E no Fio branco Chega aí Nos 110V A 120V No mínimo Seria 100V Mas no mínimo Certo O ideal Não está Não está totalmente Perfeito Quer dizer Quer dizer Que precisa Um pouco A mais Para poder Trabalhar Estavelmente O sistema Ok Então Isso quer dizer Que tem algo De errado Aqui Como o Estator É novo Provavelmente O defeito O defeito Vai estar No rotor Magneto Então Vamos Desmontar Aqui E analisar A indução Do Magneto Do rotor Certo Se aqui Não está saindo Então Não vai chegar A voltagem Corretamente Aqui Certo Sai daqui Chega Aqui Aqui Faz A conversão A retificação E vem Para cá Corretamente Como não está Chegando Corretamente Por motivo Que não está Saindo Corretamente Então Aqui Vai ser O foco Do defeito Certo Observe Que a Lampa Estava Errada E isso Causa Muito A danificar O estator E o magneto O casco É muita Potência Para Esse Componente É a Mesma Coisa Que Você Conseguir Levantar 100kg Se Colocar 150 Ou 200kg Você Vai Conseguir Levantar Uma Duas Vezes Mas Não As Vezes Necessária Precisa Ok Então Vamos Desmontar Aqui E analisar Aqui O rotor Magneto Pronto Retirei Aqui A tampa O estator Realmente Ele é Novo E é Da Magnetron Sendo Magnetron Devemos Confiar Eu Confio Nas Peças Da Magnetron Certo E Vamos Aqui Peguei Aqui Machado De fenda Bastante Larga A indução Está Pouca Certo Está Pouca Então Facilmente Eu consigo Movimentar Aqui Não 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 Aquela Pressão De Induzir Certo Forte Então Aqui No Rotor Magneto Está Fraco A indução Magnética Certo Ela não Tem Uma Pressão Firme De Você Colocar E Ó Certo Não Tem Aquela Pressão De Segurar De Reter A A Chave Fenda Aqui Ó No Ímã Dela Certo Então Isso Quer Dizer Que O Rotor Magneto Está Defeituoso Então Vamos Substituir O Rotor Magneto Vamos Colocar Um Da Marca Magnetron Vamos Lá Pronto Já Conseguimos Aqui O Magneto Certo E Já Conversamos Com O Propriedade Da Moto E Iremos Colocar O Rotor Magneto Da Magnetron Certo Só Que Da Fan 125 2009 Em Diante Partida Elétrica Certo Porque Iremos Colocar Por Caso Que Com Esse Rotor Magneto E Com Esse Estator Ela Irá Gerar Melhor Certo E Não Irá Danificar Tão Rápido Igual A Esse Aqui Da 150 2004 2008 Certo Esse Esse É O Dela Certo Esse Que É O Da Magnetron Esse Que Iremos Retirar Por Motivo Que Estamos Colocando O Rotor Magneto Da Fan 125 2009 Por Isso Que Eu Fiz Uma Reparação Certo Nesse Aqui Enrolei Esse Certo Fiz A Reparação Nele Para Colocar Esse Estator Com Esse Rotor Magneto Certo Esse Aqui Iremos Retirar E Guardar Observe Agora No Teste Observe Que Não Está Preso Certo Não Está Preso Ok E Observe Agora Aqui E Eu Vou Puxar E Ele Não Vem Agora Observe Aqui Olha Certo Ok Observe Aqui O Imã Está Fraco Não Vem Eu Tento Puxar Ele Aqui O Máximo Lá Para Baixo Mas Não Vem Por Que Por Caso Que O Imã Está Danificado Não Tem A Indução Magnética Certo Observe Que Eu Fiz O Teste Com A Mesma Chá De Fenda Em Ambos Ok Então Iremos Colocar Esse Aqui Que Vai Gerar Muito Melhor Certo E Sempre Que Eu For Trocar Peças Elétricas Certo Rotores Magnéticos Tem Que Ser Da Marca Magnetron Sendo Magnetron Devemos Confiar Eu Confio Nas Peças Da Magnetron Ok Então Vamos Colocar No canto E Executar O Teste Pronto Rotor Magneto Já Colocado Magnetron Certo E Observe Que O Estator Também Foi Substituído Vamos Lá Pronto O Estator Já Foi Substituído Certo Aqui É O Da Magneto 150 Modelo Original Iremos Guardar Esse O Rotor Magneto Velho Certo Agora Vamos Colocar No canto E fazer O Teste Pronto Já Colocado O Estatuto Tudo Corretinho Agora O Teste De Corrente Coloca-se Na Escala De 20 Amper De Corrente Alternada Aqui A C Multimito A Escala De 20 Volt Corrente Volta Corrente Volta Aterramento Corrente Vermelha No Positivo Da Bateria Corrente No Negativo Da Bateria Certo Lampo Do Farol Ligado Ok Na Lenta Aí Ó 4 Ampere Agora vamos acelerar E observe Olha aí a diferença agora Da corrente 7.8 Ampere Agora Olha aí Agora sim está correto o sistema Saindo aqui 8 Ampere de corrente Do estator E vindo 13.9 14.2 Volt Para a bateria Agora está correto Então o defeito De não estar gerando Era o rotor magnético Como a gente Substituiu para a FAN 125 2009 Colocamos o estator E o rotor magnético Certo? Então A outra peça com defeito Seria a lâmpada Que estava errada Não era a lâmpada Específica Do modelo Dessa motocicleta Que era 60 por 55 E tem que ser 35 por 35 Certo? Então Retiramos já Retiramos os defeitos Em relação ao sistema De carga Só que agora Temos que analisar O motor de partida Porque na hora Da partida Ela está com a partida Pesada Ok? O sistema está correto Mas se deixarmos aqui O motor de partida Com essa partida Pesada Irá Logamente Descarregar a bateria Por causa que na hora Da partida Consome muita Corrente elétrica Da bateria E se passar pouco tempo Funcionando a moto Não vai recarregar Essa carga Que perdeu Na hora da partida Ok? Então vamos agora Analisar o motor de partida Vamos lá Pronto Já tirei aqui O motor de partida Certo? Vamos Desmontar ele E analisar Certo? Como está Internamente Vamos lá Pronto Já retirei aqui E o motor de partida É novo Novo Provavelmente foi colocado Agora recentemente Justamente tentando Encontrar o defeito Da motocicleta Ou mesmo Por causa que o outro Estava realmente Queimado Ou danificado Certo? Vamos retirar aqui Ó Ele é totalmente novo Só que está com a partida Pesada Certo? Visualizando aqui Ok Irei fazer o teste aqui Se tem algum Curto elétrico Aqui No Induzido Certo? E a gente analisar Se tem algo de errado Caso não tenha Irei colocar O motor de partida O meu motor de partida De teste Para ver se vai ficar Pesado também Caso fique pesado O defeito vai estar Na Pressão Da compressão Do motor Certo? Vamos fazer o teste aqui E colocar o motor de partida Da Magnetron Caso esteja tudo Correto aqui Porque mesmo Sendo novo Esse motor de partida Pode estar Defeituoso Por motivo Do induzido É... Podemos dizer assim Com uma corrente Inregular Sobre ele Certo? Pronto Já executei o teste aqui Certo? Se está com curto Ou não Aí no canal Tem um vídeo Mostrando como fazer Os quatro testes No induzido Então É só Acessar aí E verificar É... No canal Como fazer o teste Do induzido Com Ivan Motoshow Ok? E aqui Está tudo correto O induzido Mas Como está tudo correto E está pesado A partida Então iremos colocar O motor de partida Da Magnetron E executar o teste Ver se vai ficar pesado Ou não Vamos lá Pronto Aqui é o motor de partida Da Magnetron Então vamos colocar ele E executar o teste Vamos lá Pronto Já colocado O motor de partida Da Magnetron Agora Ligar a chave De ignição Olha aí Desligar Ligar a ignição Show de bola Então Motor de partida Também danificado Então Sempre quando for Trocar peças elétricas Procurem Colocar Da marca Magnetron Que Magnetron Tem qualidade Certo? Aquele motor de partida Que estava aqui É novo Mas Não foi Fabricado Com especificações técnicas Igual a Magnetron Certo? Então sempre vai trocar Peças elétricas Coloque da marca Magnetron Pronto Então agora está tudo correto Estator novo Magnetron Tudo ok Motor de partida Ok Então está tudo Funcionando corretamente Então sempre fazer Os procedimentos Passo a passo Para poder identificar Os reais De efeito da moto Pronto Já coloquei ali O conector original Do motor de partida Certo? Já coloquei a bateria Que veio na motocicleta Agora vamos Funcionar Olha aí Partida livre Livre Ok E agora vamos verificar Fica exagerando Parol ligado Agora vamos ver Fica exagerando Show de bola galera Então é isso Tudo correto Tudo dentro dos parâmetros Fica Funcionando tudo corretamente Certo? Então Sempre quando a moto Certo? Qualquer motocicleta Estiver Não funcionando corretamente Descarregando bateria Tanto dando consumo De corrente elétrica Tem que seguir Os procedimentos de teste Tudo no passo a passo Estator Bateria Relé Motor de partida Lâmpadas O sistema de iluminação Faz parte Do sistema de carga Não esqueçam disso Todo o sistema de carga A parte de iluminação Faz parte do sistema de carga Tem que ser analisado também Ok? Então Sempre for fazer umas reparações Não procure fazer alterações Sem ser do modelo original Da motocicleta As vezes Uma alteração Que você faz Faz É prejudicar A motocicleta Em relação Aquele diodo Que tinha Danificava a bateria Porque não tem controle De corrente O fluxo Não vai ser controlado Ok? Então é isso Defeita a motocicleta Estator O magneto O rotor magneto Motor de partida Lâmpada do farol Show! Show!